Olá pessoal, Gustavo Freitas falando, e nesse vídeo eu vou te mostrar como conseguir milhares de visitas em pouco tempo, sem gastar um centavo e saindo do zero absoluto. No vídeo anterior, na dica sobre o YouTube, eu passei uma dica exclusiva sobre o YouTube, mas eu fiz questão, eu acho que você se lembra, fiz questão de alertar que eu procuro trabalhar com o máximo de ferramentas possíveis. Nessa dica, você vai ver isso bem claro, eu vou focar no tráfego gratuito para essas visitas, mas isso não quer dizer que você não deve investir também em tráfego pago, todo tráfego é importante, você precisa entender isso. Mas se está começando, o caminho que indico é sempre focar no tráfego gratuito e guardar o pouco de dinheiro que você tenha para investir em uma hospedagem, em um domínio, para investir em um curso de capacitação que vai te ensinar realmente como ganhar dinheiro na internet, como trabalhar com negócios online. Vou te mostrar nesse vídeo como conseguir tráfego para um artigo no blog, mas você pode usar essa mesma dica para uma página de captura, para o seu canal no YouTube, para a sua página de fãs no Facebook, qualquer lugar que você queira enviar o seu tráfego. Existem muitas, mas muitas origens para você gerar tráfego, muitas origens de tráfego. Vou relacionar apenas algumas aqui. Nós temos o tráfego dos mecanismos de pesquisa. No Brasil, os mais conhecidos, os mais utilizados são o Google e o Bing. O YouTube é outra fonte de tráfego, outra origem de tráfego. Facebook, Google+, Twitter, se você não usa Twitter, dependendo do seu nicho ele pode trazer muito tráfego. Redes sociais de nicho, etc. Vou te mostrar como conseguir visitas dessas origens, mas antes é necessário que você defina o que você vai divulgar. Não dá para sair divulgando de tudo um pouco. Vá com calma até você dominar a técnica e depois você vai aumentando a frequência aos poucos. Para esse exemplo, eu vou divulgar um artigo que escrevi para falar sobre o primeiro vídeo dessa série de vídeos que você está assistindo. Foi o artigo YouTube, vendas, piloto automático e uma pequena aula prática de vendas com vídeos. O fato de eu ter escrito esse artigo e publicado ele já é uma maneira de conseguir tráfego e essa maneira é muito pouco utilizada atualmente. Sempre que eu estou querendo tráfego, eu penso também em usar artigos em blogs, como esse aqui. Tanto para trazer tráfego para mim, como para levar para alguma página de vendas, para algo que eu queira vender ou indicar. Por exemplo, esse artigo ele leva para a página de captura dessa sequência de vídeos com dicas e gera tráfego. A pessoa clica aqui e abre aqui a página de captura. Ela está gerando tráfego para essa página de captura, está gerando lista. Consequentemente, está gerando pessoas que assistem a minha sequência de vídeos, que vão aprender comigo. E esse é o benefício das pessoas que entram, vão conseguir um conteúdo gratuito de alta qualidade, dicas práticas, para colocar em prática e realmente mudar o negócio. E o meu benefício, eu consigo pessoas na minha lista e ainda mais do que conseguir pessoas na minha lista, eu consigo mostrar às pessoas que estão assistindo o vídeo que eu sou uma autoridade nesse assunto. Que eu entendo muito bem do que eu estou falando, porque eu venho aqui e mostro na prática mesmo. Então, é muito mais fácil do que eu tentar mandar, conseguir tráfego direto para essa página de captura, é eu conseguir primeiro um tráfego para um artigo, para um vídeo no YouTube. E depois, aí sim, só quem estiver interessado em entender o assunto, que eu explico, só quem entender o assunto vai clicar aqui e eu vou ter um tráfego muito mais qualificado aqui na minha página de captura. Consequentemente, eu vou ter uma conversão muito maior. O maior número de pessoas que clicam e se cadastram na minha lista. Coloca um e-mail, clica e se cadastra na minha lista. Por isso que, às vezes, quando as pessoas começam a levantar debates e me chamam de parte de participar, Ah, Gustavo, qual é a conversão das suas páginas de captura? Ah, a minha é 10%, a minha é 50%, a minha... Eu não entro nesse tipo de discussão, porque depende muito. Por exemplo, para essa página de captura eu estou mandando tráfego de vários locais, e alguns são do Facebook, outros do e-mail mate, Mas, principalmente, as pessoas que vêm das redes sociais, elas vêm mais por curiosidade do que por terem entendido realmente o que espera elas no final desse link. Então, muita gente chega aqui e vai embora. Enquanto que um tráfego, por exemplo, de uma lista de mail marketing, de um vídeo no YouTube, onde eu explico detalhadamente o que é, sem enganar a pessoa, um artigo no blog, acaba trazendo uma conversão maior. Pelo menos isso acontece comigo, tá? Então, vamos lá. Então, o fato de eu ter escrito esse artigo, já me ajuda, já é uma maneira de tráfego, tá? E poucas pessoas usam, às vezes as pessoas negligenciam o blog, ouvem falar, ah, o blog não dá dinheiro, o blog não vende, o blog faz isso, o blog não faz aquilo. Mas essas pessoas não testam, é uma coisa que eu sempre falo, o empreendedor digital tem que testar sempre. Ah, falaram que o blog não funciona, mas você tem um blog, testa o blog no seu nicho, quem sabe não funciona. Eu tenho blogs em todos os nichos que eu trabalho, e todos eles funcionam, tá? Mas, nem por isso, nem porque eu estou falando que funciona, você deve pegar e sair por aí falando que funciona. Testa, tá? Coloca em prática. Igual, essas dicas que eu estou te mostrando aqui. Testa as dicas, não adianta apenas você ouvir, ver, ouvir eu falando, olhar na tela e ver que eu estou mostrando o que eu faço, mas você não fazer, faz você para ver qual vai ser o resultado. Bom, eu escrevi esse artigo para gerar tráfego para a minha página de capturas e para a minha sequência de vídeos, mas eu também posso ainda gerar tráfego para esse artigo, tá? E aí sim, eu canalizo somente, como eu já falei, o tráfego qualificado, pessoas realmente interessadas no assunto. E aumenta aí, claro, a minha conversão dos visitantes em leads. Vamos lá, eu vou falar com vocês sobre cinco tipos de tráfego. O tráfego do Facebook, o tráfego do Google+, se você acha que o Google+, não traz visitas. Tráfego do YouTube, redes sociais em geral, mecanismos de pesquisa. São esses cinco que eu vou falar com você aqui rapidamente. Então, vamos lá, tráfego do Facebook. Eu posso trazer visita para essa página de captura, para esse artigo de duas maneiras aqui do Facebook. Posso trazer de outras, mas eu vou te mostrar de duas que dão muito resultado para mim. Aqui no Facebook, eu posso divulgar, eu gosto de divulgar de duas maneiras bem específicas. Por exemplo, eu uso a página de fãs do blog, que o Gustavo Freitas.net é a página de fãs aqui do meu blog. Copio o URL e venho aqui e colo. Espero aparecer a chamada. E eu gosto sempre aqui de tirar esse link e fazer um texto. Ah, pode ser um pedaço do artigo, pode ser o começo do artigo aqui. Pode ser, mas nem sempre fica legal. Então, pensa bem. Eu gosto com calma de escrever. Por isso que eu falei que é interessante se planejar. Eu gosto de fazer isso aqui com calma. Então, YouTube, vendas, piloto automático e uma pequena aula prática de vendas com vídeos. Foi o título que achei mais próximo do objetivo desse artigo. Vou te dizer por quê. Poderia botar aqui. Se quiser saber. Basta clicar no link. Basta clicar. Basta clicar na imagem abaixo. Tá? Começando aqui rapidamente. Mas isso é interessante você fazer. Eu sempre gosto de botar um texto assim. Porque eu mostro para as pessoas, principalmente no meu nicho, que a maioria das pessoas já entendem que isso aqui é uma divulgação, de colocar um texto um pouco maior para poder realmente mostrar para a pessoa que eu não estou sendo relaxado com o que eu estou fazendo. Talvez em outros nichos funcione sem. Mas nichos mais concorridos, geralmente é legal você fazer isso. Aqui, se a imagem não tivesse ficado uma imagem legal, eu poderia carregar uma imagem melhor. E clicar aqui em publicar. É uma maneira de conseguir tráfego. Então, depois que eu faço isso, depois que está aqui na minha página de fãs, eu gosto sempre de publicar primeiro na página de fãs. Inclusive, tem plugin no WordPress, tem plugin automático para isso. Jetpack, por exemplo, você configura ele e ele faz isso. Publica na sua página de fãs no Facebook, publica no Google+, publica no Twitter, LinkedIn e outras redes sociais. E depois, eu posso compartilhar em outros locais. Por exemplo, posso compartilhar na minha... Na minha própria linha do tempo. Então, quando eu vou fazer isso, eu gosto de pegar esse texto aqui, que não vai aparecer quando eu compartilhar. Geralmente não aparece. Colocar ele aqui novamente. Clicar em publicar. Correu um erro. Quem sabe faz ao vivo, como diz o profeta. O profeta, não, o poeta. Falso Silva. Então, atualizei a página. Vamos ver se agora vai. Pronto, foi. Então, se der esse erro para vocês, atualize a página, respira fundo, vai tomar um café, vai beber uma água, depois você volta dentro novamente. Não deixa essas pequenas coisas te irritarem, não. Bom, depois, o que mais que eu posso fazer aqui no Facebook? Eu posso compartilhar também grupos específicos. Só que, olha só. Essa página de fãs é minha. Eu convidei as pessoas e elas curtiram aqui. Essas páginas. Então, sempre que eu publicar alguma coisa aqui, uma pequena porcentagem disso vai aparecer, claro. para essas pessoas. Não é como antigamente que aparecia para todos, mas vai aparecer. Mas elas permitiram isso quando elas curtiram aqui. Estava implícito aí nas regras do Facebook. Agora, você pode compartilhar também nos grupos específicos aí do seu nicho, do assunto que você está tratando. Mas é aí que vem o porém. As pessoas que estão no grupo, elas não te autorizaram a você ficar fazendo spam não. Se você manda alguma coisa para lá, pode ser considerado como spam. Então, como que eu faço? Quando o grupo é meu, eu pego e faço o seguinte. Se o grupo é meu, então as pessoas quando entraram e não sabiam que eu ia compartilhar as coisas, eu vou lá e compartilho. Como por exemplo aqui no método start, criar blogs e obter grandes resultados. É um grupo meu. Vem cá, compartilho. Ninguém vai me ninguém vai me banir do grupo por isso. As pessoas que estão ali sabem que eu poderia divulgar isso mesmo. Já em outros grupos, a não ser grupos que eu já conversei com o dono do grupo ele permitiu, eu faço de uma outra maneira. A primeira coisa é descobrir o grupo. Esse assunto é YouTube. Então, vamos lá. Antes, só deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vou abrir o notepad aqui. Vou colar esse texto. Esse texto aqui. E vou colar também aqui o URL. Pode encurtar o URL se você quiser, se ficou muito grande, se ficou feio. E vou criar esse texto aqui. Então, se é um grupo onde as pessoas, onde eu já conversei e ficou, eu fiquei autorizado de divulgar, eu entro, como aqui no projeto empreendedor digital do meu amigo aqui, Alejandro, e divulgo. Foi conversado isso com ele. Ele sempre autoriza. Vai ficar em moderação. está guardando aprovação para o administrador. Depois ele aprova. Ele sempre aprova aqui. Agora, se for num grupo que não é meu, que não é permitido, como é que eu faço? Então, vamos supor, vou procurar um grupo aqui agora para poder me afiliar. Então, vou procurar um grupo sobre YouTube. Porque o artigo fala sobre YouTube. Então, eu não vou entrar nesse, porque é um grupo de afiliados de um produto sobre YouTube. Então, seria, não seria somente spam, seria uma falta de ética muito grande querer divulgar o meu artigo dentro do do grupo de afiliados dele ou do grupo do produto dele. Esse aqui é um grupo de membros. Então, eu vou procurando, eu vou tentando achar aqui um grupo. Deixa eu selecionar aqui somente grupos. Então, youtubers, youtubers do Rio de Janeiro. Esse aqui eu já estou. Você clica aqui em participar. Depois, se você clicar em participar, você tenta conversar com o administrador. Descobre aí quem é o administrador e tenta conversar com ele. Se você não conseguir, você nunca chega aqui, publica e divulgue como eu divulguei, tá? Como é que eu faço quando é um grupo assim? Então, eu vou entrar no outro grupo aqui. Que é o Fórmula Negócio Online. Por que eu entrei nesse grupo? Porque é um grupo que tem muito debate. Entendeu? É um grupo de um curso. Só que não foi um grupo criado para tirar dúvidas. Então, o produtor não tira dúvidas aqui dentro. Mas tem mais de 3.200 membros. Tem muitas pessoas também que não são alunos. Mas essas pessoas elas estão sempre com muitas dúvidas aqui dentro. Então, o que você pode fazer? Você pode entrar num grupo como esse. Entrar em vários grupos e identificar isso. Pelo menos aqui no Windows você digita o F3 e aparece essa caixinha. Eu posso vir aqui por exemplo. Só para dar um exemplo. e pesquisar por YouTube. Desculpa. Fazendo ao vivo. Não é aí, tá? É aqui, ó. Procurar neste grupo. Confundir com outra dica. Você clica aqui em YouTube. Você aguarda a pesquisa. Essa pesquisa já melhorou muito. Já foi muito pior. Então, até links ele trouxe. Mas vamos tentar achar. E você tenta achar alguma dúvida sobre YouTube, tá? Você procura ler. Dá um certo trabalho, tá? Mas você lê algumas é... Procure alguns desses aqui até você encontrar uma dúvida que seja realmente voltada para o YouTube. Tá? Tá tendo ultimamente muita divulgação aqui dentro, mas você vai acabar achando aqui uma dúvida sobre o YouTube. Bom, eu acabei achando uma dúvida que acaba se relacionando aqui com o que eu quero. Olá, pessoal. Cara, quero saber de vocês. Como ando o desempenho de vocês no nicho de fitness e semelhante? Cara, já fiz mais de 600 reais de investimento e nem uma venda. Campanha no Face e no AdWords e nada. Aí, o que você pode fazer quando o cara tem uma dúvida assim? Você pode vir aqui embaixo e responder a dúvida dele, tá? E dentro da dúvida dele, dá um dá um morte que poderia ser o seu artigo no caso aqui é o artigo mas poderia ser o vídeo no YouTube poderia ser qualquer outro lugar que você quisesse mandar o seu público-alvo. Só que você precisa partir da premissa de que você precisa realmente ajudar a pessoa. Você não está aqui para enganar ela e fazer ela ir para o seu site, para o seu blog ou para a sua página de captura. Está aqui para ajudar a pessoa realmente. Então, eu posso vir aqui e nesse artigo eu falo apesar de falar sobre o YouTube isso é uma pessoa como vender e ele já investiu dinheiro e não conseguiu. Então, eu posso ajudar ele aqui dando uma dica sobre o YouTube. E aí, o que eu fiz? Eu vim aqui o nome do cara é Fabio Suete. Fabio, se você estiver ouvindo deixe um comentário aí embaixo. Vai ser bem legal. Fabio Suete, você investe no YouTube? Eu tenho excelentes resultados com vídeos mas não vídeos de venda sim vídeos com dicas relacionadas a algo que eu queira vender. Se você entender melhor dá uma olhada nesse artigo. Aí eu coloquei o artigo. O cara vai clicar aqui e vai abrir aqui. Ele vai ler ele vai entender o que eu estou falando e se ele quiser ver o vídeo ele vai clicar aqui fazer o cadastro e ter acesso ao vídeo. Então, assim, é a melhor maneira que tem são as duas melhores maneiras que eu consegui que eu testei e funcionou comigo. Testa para ver se funciona com você. A primeira é usar muito a página de fãs. sempre usar página de fãs. A segunda é vasculhar por grupos vasculhar nem tanto só divulgando publicando mas procurando pessoas que estão com dúvidas. Vão chegar outras pessoas sempre que algum comentário é publicado o post vai lá para cima do grupo grupos muito visitados muitas pessoas com a mesma dúvida elas vão ler os comentários vão chegar no seu e também vão para lá. Aí você pode dizer assim mas Gustavo isso aí vai gerar milhares de visitas? Essa técnica aqui não vai gerar milhares de visitas mas geralmente 90% das pessoas que saírem daqui e forem para o seu artigo elas vão para a sua página de captura e vão também se cadastrar na sua lista porque é um pessoal muito engajado é um pessoal que está procurando uma solução e você está entregando a solução para eles uma solução verdadeira. Se eu colocasse diretamente o link da página de captura e a pessoa clicasse chegasse na página de captura talvez ela pensasse poxa não é isso que eu estou querendo eu não estou querendo entrar em mais uma lista eu estou querendo solucionar o meu problema passando pelo artigo antes ela vê que que realmente a vontade aqui é de solucionar o problema e você tem que fazer ah é muito trabalho é muito trabalho tá ele já até respondeu tem um canal lá também porém pouco trabalhado então com certeza ele vai querer dar uma uma trabalhada agora nesse nesse canal dele vai querer com certeza assistir o meu vídeo então você vai você vai colocando a sua solução de problemas na frente de quem tem um problema vamos lá tráfico do google plus então vamos sair aqui do facebook tráfico do google plus está aqui o google plus se você ainda não tem não usa o google plus eu recomendo que você use eu não vou dar aula sobre google plus aqui mas eu recomendo que você use eu vou falar sobre duas coisas aqui no google plus claro sempre divulgar aqui eu divulgaria aqui sim da mesma maneira que eu divulguei lá botando o texto todo então é uma maneira simples divulga muita gente que está no google plus não está no facebook muita gente não gosta do facebook mas tem outras maneiras que eu acho bem melhores que é aqui em início comunidades é uma dessas maneiras você pode pesquisar aqui uma comunidade de ver se tem alguma coisa nessa área de youtube é como se fosse os grupos lá no facebook tem comunidades aqui com 105 mil 595 mil 158 mil então se você pensa que não tem ninguém no youtube desculpe se você pensa que não tem ninguém no google plus esses números 1 milhão esses números provam que você está redondamente enganado então você pode entrar em vários desses grupos e divulgar depois de conversar com o dono da comunidade ou procurando como eu mostrei nos grupos entrando aqui e procurando pessoas que estão com os mesmos problemas que você então você pode entrar aqui você pede para participar você pede para ver e você pode procurar aqui como procurou lá nos outros lá eu não sei bem como que procura aqui no google plus deve ter uma maneira mas com certeza você vai encontrar aí dando uma procurada você vai encontrar como é que faz isso bom mas outra maneira que eu quero mostrar para você é a maneira que eu gosto mais que é a maneira dos eventos tá um evento é como um deixa eu ver aqui no facebook como é que chama que eu esqueci o nome acho que é eventos também eventos também é a mesma coisa tá então por isso que eu fiquei em dúvida porque é o mesmo nome eventos você entra aqui em eventos é a mesma coisa que o evento lá do facebook onde você cria você marca uma data convida as pessoas só que o google plus ele dá um um algo a mais tá então eu gosto muito de criar eventos e e eu acabo conseguindo atingir pessoas que eu não atingiria de outra forma então você clica aqui em criar um evento você pode selecionar um tema ou mandar uma foto mas eu não mexo muito nisso aqui falta o título do evento pode ser o título do artigo por exemplo mesmo título que eu coloquei aqui é no artigo mas claro você pode elaborar um título ainda melhor e você bota a data do evento quando é para publicar um artigo assim eu costumo fazer o seguinte eu costumo colocar um dia por exemplo dia 23 aí vem aqui e coloca um horário 17h30 tá a localização eu vou colocar a URL e aqui em detalhes eu volto a repetir tudo aqui pronto e aqui em quem que eu vou convidar geralmente eu convido o público os meus círculos tá e círculos estendidos mas você pode colocar círculo por círculo aqui também ou até mesmo colocar comunidades ele aceita também e clica em convidar não é possível convidar tantas pessoas então vamos tirar os círculos estendidos clicar em convidar para ver isso aí convidou daqui a pouco ele vai atualizar aqui e falar quantas pessoas ele convidou então quem entrar vai ver esse texto aqui por enquanto 745 pessoas qual é o interessante disso? o que agora você pode ficar se comunicando e as pessoas vão receber esse convite as pessoas vão receber no e-mail e também se elas usam o Google Agenda vai entrar no Google Agenda delas então no dia também elas vão ser alertados e aqui você ainda pode depois de tempos em tempos vir aqui e compartilhar o evento novamente por exemplo agora eu posso convidar para os círculos estendidos que aquela hora não aceitou tá então você pode ir aumentando esse número olha num clique você mandou para 745 pessoas e-mails das pessoas elas recebem no e-mail isso então ah eu não tenho e-mail marketing eu não tenho lista olha você pode começar por aqui tá é claro que você não pode abusar desse desse recurso e depois que está aqui você pode publicar o que você quiser você pode publicar aqui o que você quiser outro texto tenta manter um diálogo com as pessoas aqui você faz o que você achar melhor só que tem o seguinte geralmente eu já falei isso as pessoas que estão no Facebook não estão no Google Plus ou as pessoas que estão no Google Plus não estão no Facebook então já aconteceu de eu divulgar somente que no Google Plus e depois o pessoal do Facebook que não está na minha lista reclamar Gustavo não recebi nada não fiquei sabendo poxa mas eu divulguei no Google Plus ah mas eu não uso o Google Plus então você acaba atingindo um público que também não está no Facebook não é muito ativo no Facebook tá então é isso também é interessante é usar todas as maneiras possíveis vou te dar um exemplo aqui num dos meus blogs é nos últimos 30 dias ó 321 visitas vieram do Google Plus tá é 1534 do Facebook mas olha só o que é interessante dessas 321 aqui eu tentei achar o dia mas não consegui isso foi basicamente em dois dias eu fiz uma postagem e foi uma postagem na é é de feeds aqui mesmo não foi nem é deixa eu foi aqui ó abri o Google Plus e postei só que era uma coisa assim é sobre futebol né aquele é um blog sobre futebol era algo sobre futebol então aquele negócio era um comparando um clube com outro era notícia que saiu em portais grandes aí tá foi uma pesquisa e os torcedores do time que ficou bem na pesquisa chegava embaixo pô tá elogiando e compartilhando e dando mais um enquanto que as que as pessoas dos outros clubes principalmente do clube que foi comparado que era o que tava em primeiro e passou pra segundo vieram também embaixo detonando então pô gerou um gerou engajamento gerou um buzz tanto positivo como negativo muito legal e inesperado entendeu eu não esperava por aquilo então assim foi uma coisa bem bem legal então uso isso aqui também ó eu criei o evento lá e ele começa a aparecer aqui também no feed ó apareceu no meu feed vai aparecendo os feeds das pessoas então é a pessoa pode clicar aqui pra ver a postagem original então é é algo bem legal tá é algo que gera muito engajamento e traz visita tá trazendo muita visita pra mim então não deixa de testar não deixa de usar o google plus não como não deixar de usar as redes sociais em geral tá eu vou eu vou te falar agora sobre é por exemplo se for um artigo no blog você pode usar o plugin Jetpack aí no wordpress e ele tem uma configuração lá no compartilhar que você configura assim que você publicar o artigo ele já manda pra sua página de fãs no facebook manda aqui pro google plus manda pro twitter e pra algumas outras redes sociais que você pode configurar e não esquece também de procurar as redes sociais de nicho tá do mesmo jeito que tem blogs de nicho lista de e-mail de nicho tem rede social de nicho então não deixa de de entrar nessas redes sociais por exemplo esse aqui fui eu que escrevi uma relação de redes sociais de nicho por ordem alfabética acho que tem um pouco mais de 60 redes sociais aqui 61 e eu sempre que alguém me fala ah Gustavo tem aquela outra rede social eu venho aqui e e coloco também então é por aqui você pode ver que e as vezes tem muito tem rede social pra tudo que você pensar gente tá pra tudo tem pra relacionamento encontro amoroso é colecionador então se você tem um projeto num nicho procura se tem alguma coisa tá não fica preso só nas redes sociais genéricas grandes como o como facebook google plus twitter procura também as redes sociais de nicho por exemplo o linkedin é voltado pra quem trabalha com pra quem trabalha com é empregos rh todas essas áreas relacionadas aí a conseguir um emprego melhor então não deixe o linkedin de lado mas o linkedin da rede social grande procure que você vai encontrar é redes sociais ó redes sociais pra arquitetos design de interiores decoradores paisagistas tá então é só você procurar um pouco que você encontra tá é rede social pra tudo que você pensar tem rede social até pros fãs da lady gaga tem rede social pra quem pra fãs de zumbis tá é rede social é pra quem é fã de harry potter então tem é ó rede social acadêmica pra quem quer estudar então tem pra tudo tá aqui ó pottermore que é rede social pra os fãs de harry potter então tem pra todos os gostos e pra finalizar pra finalizar não vou falar sobre youtube e depois sobre os mecanismos de pesquisa o youtube é um pouco mais rápido porque é a mesma dica que eu passei é no vídeo anterior só que em vez de no final você você faz todo o planejamento em vez de vender um produto você faz todo o planejamento pra direcionar a pessoa pra um artigo pra onde você quiser então no final em vez de você sugerir um produto pra pessoa comprar você vai sugerir ó você quer saber mais clica aqui então e leia esse artigo que eu escrevi entendeu então você acaba mandando a pessoa você pode usar o youtube também pra isso tá é também é uma maneira de converter e por último os mecanismos de pesquisa né e aqui vou focar no google e no bing que são os mais usados aí no brasil e sobre mecanismos de pesquisa realmente é onde eu tenho grande experiência desde 2008 a grande maioria das minhas usadas vem do mecanismo de pesquisa você tem que fazer o básico de SEO né de otimização para os mecanismos de pesquisa tem que cadastrar o seu blog dos mecanismos de pesquisa tá vir aqui no ferramenta para webmaster do google cadastrar cadastrar o sitemap instalar o plugin wordpress.seo.by.io.art você usa o wordpress essencial tá você instala esse plugin aqui e ele te ajuda muito tá a você configurar tudo que é necessário para que o seu blog realmente ele funcione da melhor maneira possível diante dos mecanismos de pesquisa tá escrever artigos que resolvam mesmo problemas foca nisso foca na solução de problemas e você vai ver que você vai conseguir muitas visitas com o passar do tempo essa dica aqui ó eu fiquei quase 40 minutos aqui tem muita coisa que ainda que eu deveria falar pra você entender mesmo eu teria que me debruçar sobre cada uma dessas dicas por exemplo como cadastrar o sitemap no google como escrever conteúdo de qualidade mesmo como configurar o plugin wordpress by yoash como trabalhar melhor ainda essas dicas de redes sociais de youtube precisaria de várias horas aqui pra mostrar tudo isso a vocês infelizmente o tempo ele não é suficiente tá ele fica um tempo longo aqui e o objetivo é que a dica fosse o mais breve possível e já acabou extrapolando em muito tempo então agora é com você tá coloca a mão na massa escreva um novo artigo faz o seguinte escreve um novo artigo no seu blog foca na resolução de problema do seu nicho pega um problema por exemplo você tá no nicho de criação de blogs como criar um blog no wordpress ou como criar um blog no blog e vai lá e resolve esse problema escreve isso detalhado acabou de fazer isso tá parte pro ataque coloca todas essas dicas que eu te mostrei aqui em prática tá trabalha com facebook trabalha com google plus trabalha com outras redes sociais de nicho trabalha com o youtube trabalha com listas se você tem listas de email marketing eu não coloquei essa dica aqui mas manda também pra sua lista o artigo com o resumo do que você tá falando e existem várias outras maneiras de divulgar gratuitamente mas nesse momento eu foquei apenas nessa até mesmo por causa do tempo mas mesmo assim eu extrapolei o tempo tá então qualquer dúvida deixa um comentário aí embaixo do vídeo e e na próxima dica eu vou te ensinar como produzir conteúdo de qualidade mesmo tá vou te mostrar o que é qualidade eu já fui professor universitário já dei aulas de qualidade de software então qualidade é uma coisa muito subjetiva vou te mostrar como definir o que é um artigo de qualidade em qualquer situação tá vou te ensinar como produzir isso ok então eu vou ficando por aqui um grande abraço espero que você tenha gostado de mais esse vídeo eu vou te ensinar e aí eu vou te ensinar